A gente começa a edição de hoje falando da possibilidade de um atentado que pode acontecer a partir de Brasília. O PSOL protocolou essa semana no Supremo Tribunal Federal a primeira ação que pede a legalização ampla do aborto para qualquer gestação com até 12 semanas. E você, parou para pensar que um projeto de lei que tramita no Congresso pode possibilitar o financiamento externo do aborto no Brasil? Uma solicitação que se for autorizada impedirá inúmeras crianças inocentes de virem ao mundo. A ação foi movida pelo PSOL com assessoria técnica do Instituto de Bioética Anis. Por meio de nota, o Instituto defendeu que a dignidade e cidadania são princípios fundamentais da República, conforme a Constituição, e dizem respeito na ação protocolada ao direito das mulheres de tomar decisões reprodutivas sobre seus projetos de vida e sobre as condições necessárias para tomar decisões. Movimentos contrários ao aborto rebatem essas argumentações. Evidentemente, a mulher tem a escolha de ser ou não ser mãe, mas essa escolha tem que ser feita antes de engravidar. Porque quando ela engravida, ela já é mãe de fato. A escolha dela vai ser entre ter um filho vivo e um filho morto. E a escolha pelo filho morto, além de lesar o direito da criança, também faz muito mal a essa mãe. Não há prazo para que a ação seja julgada e vai depender do ministro que for sorteado para relatar e de seu interesse pela pauta. Em suas últimas decisões, o Supremo indicou uma abertura ao aborto. Na mais recente, há três meses, soltou duas pessoas presas em flagrante, acusadas de realizar o procedimento em uma clínica clandestina. O prazo de 12 semanas, equivalente a três meses de gestação, foi proposto pelo ministro Luiz Roberto Barroso, porque é o mesmo adotado pelos países que permitem a prática. Um partido que vive falando de imperialismo internacional, que são imperialistas, os estrangeiros que querem mandar no Brasil, de repente se pauta por legislações estrangeiras para dizer que essa mesma legislação tem que ser aplicada no Brasil, quando isso não é a cultura do nosso povo. O nosso povo defende a vida e nos próprios países em que o aborto é permitido, isso está longe de ser um consenso. Além da ação apresentada no STF, há também um projeto de lei, o 7371-14, que cria o Fundo Nacional de Enfrentamento da Violência contra as Mulheres, que voltou a ser debatido com força no Congresso Nacional. No texto, existem trechos que abrem brechas para o financiamento do aborto no Brasil. O deputado Diego Garcia, do PHS, apresentou uma emenda para barrar a tramitação do projeto. Minha emenda, ela deixa bem claro que, em hipótese alguma, esse recurso, através desse fundo, poderá ser utilizado direta ou indiretamente para financiar as estruturas do aborto no nosso país. Então, a partir da apresentação dessa emenda, o projeto saiu da pauta. E desde o primeiro dia de trabalho deste ano, nessa legislatura, a bancada feminina vem tentando aprovar esse projeto de forma sem discussão e nós não admitimos. O deputado informou que o PHS vai fazer o contraditório no STF com relação à ação protocolada pelo PSOL. Nós tentamos contato com o PSOL, mas não tivemos resposta.